Por gentileza, irmãos, fiquemos de pé para a leitura da Palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo número 33, Jeremias 33, versículos 12 ao 22, Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passará o gado pela mão dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente e este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levíticos faltará varão. Diante de mim para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todo dia. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo assim diz o Senhor se puderdes invalidar o meu conserto do dia e o meu conserto da noite de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo também se poderá invalidar o meu conserto com Davi o meu servo para que não tenha filho que rei no seu trono como também como os levitas sacerdotes meus ministros como não se pode contar o exército do céu nem me disse a areia do mar assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo que ele promete ao seu povo aos seus santos à sua igreja aqueles que com ele ministram oremos ao Senhor nosso Pai Celestial conhecedor dos corações de todos os homens temos lido a tua palavra Senhor que é viva que é divina que é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dos gumes só ela tem condição de penetrar na divisão da alma e do espírito nas juntas e medulas só ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração estamos na tua presença Senhor viemos para te adorar queremos ouvir a tua voz ver a tua mão estendida como no passado cooperando e operando conosco Senhor de modo especial olha para a alma abatida para o crente aflito aqueles que estão Senhor em desânimo em suas vidas sejam renovados fortalecidos trabalhados pelo teu espírito nesta noite e que a tua glória apareça sobre nós de modo especial enche os nossos corações de alegria e de contentamento do céu e nos faz atravessar as plagas deste deserto Pai justo e santo consola Senhor aqueles teus servos que ali na cidade de Sapé eles tiveram Senhor a partida dos seus entes queridos a família do irmão Cosme o teu servo nosso amigo irmão e companheiro Senhor Pai também da irmã Edina consola a sua família ajuda-lhes em tudo ó bondoso Deus te damos graças e te pedimos ser conosco e nos ajuda a atravessarmos este vale em nome de Jesus é que nós te pedimos e te rogamos agora e sempre amém agora digamos assim de uma forma especial um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse e quem pode dizer amém a ordem de Deus para nós é esta esforça-te 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 que as vezes queremos desanimar e no culto de ceia o Senhor manda esta palavra para nós um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te Jesus vem ele vem e quem ouve diga vem o céu está nos esperando brevemente estaremos deixando este mundo mal para estarmos definitivamente com o Senhor senti me convidar a igreja para dirigirmos uma oração por todos que estão enfermos inclusive pela irmã Sandra Nicásio lá de Valentina 1 ela foi medicada e até agora não acordou vamos orar por ela e por todos que estão enfermos ela está hospitalizada no Trauminha pastor Tua presença Tua presença desta feita Senhor amado para te pedirmos por todos aqueles que se encontram enfermos sim meu Deus sim meu Pai Tu és o médico por excelência para ti para ti não há enfermidade que o Senhor não possa curar restaura Senhor restabeleça a saúde de todo Senhor aleluia aqueles que estão enfermos agora divino mestre que toda honra e glória sejam tributadas a ti meu Deus meu Pai cura agora queima todo mal toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos as tuas bênçãos e todos dizem amém irmãos não vou ministrar uma palavra quero apenas ler outra vez a leitura que nos foi dada como leitura oficial para este culto livro do profeta Jeremias capítulo 33 versículos 12 ao 22 assim diz o Senhor dos exércitos ainda neste lugar que está deserto sem homens e sem animais e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado nas cidades nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passará o gado pela mão dos contadores diz o Senhor eis que vem dias diz o Senhor em que cumprirei a palavra boa interessante que não é a boa palavra a palavra boa a palavra boa que falei a casa de Israel e a casa de Judá naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente e este é o nome que eles chamarão o Senhor é nossa justiça porque assim diz o Senhor nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para que ofereça holocaustos e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo assim diz o Senhor se puderdes invalidar o meu conserto do dia e o meu conserto da noite de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo também se poderá invalidar o meu conserto com Davi meu servo para que não tenha filho que reine no seu trono como também com os levitas sacerdotes meus ministros como não se pode contar o exército dos céus nem medir a areia do mar assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim no livro do Gênesis capítulo 8 o versículo de número 22 a palavra de Deus nos diz enquanto a terra durar sementeira e cega e frio e calor e verão e inverno e dia e noite não cessarão o que Deus fala ele cumpre o que Deus promete ele dá quem pede recebe quem busca encontra e quem bater a porta irá se abrir as promessas de Deus são sempre sim para cada um de nós e ninguém vai invalidar o que Deus já determinou ele vai cumprir e na minha linguagem detalhe por detalhe como ele prometeu porque enquanto a terra durar a promessa de Deus está de pé e nada e nada vai impedir nada vai impedir nada vai impedir vai impedir eu vou lhe dizer em outras palavras o que Deus determinou será feito a o que Deus tem e o que Deus tem o que Deus tem o número tem o que Deus o Senhor estabelece o seu conserto contigo e com os teus descendentes e ainda com a tua semente depois de tudo ainda com a tua semente Deus vai cumprir o que prometeu porque a promessa se diz a respeito aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos assim diz o Senhor ele vai cumprir na minha linguagem tim tim por tim tim detalhe por detalhe porque ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa e ele nos assegura operando eu quem impedirá quem vai impedir o que Deus já determinou anote o dia de hoje e veja o que Deus vai fazer porque ele vai chamar a existência aquilo que alguém já lhe disse e não tem mais jeito como disseram ao homem da sinagoga não incomodes mais o mestre mas Jesus disse eu irei e lhe darei saúde recebe nesta noite saúde da parte de Deus em nome de Jesus porque contigo estabeleço um conserto eterno glória seja dada ao nome de Jesus conserto, aliança, tratado está firmado e ninguém vai invalidar tome posse e glorifique a Deus porque ele é fiel para cumprir ele disse a Jeremias na visão que lhe mostrou eu velo sobre a minha palavra para cumprir alguém promete e não tem condição de cumprir no dia aprazado chega com a desculpa deixa cabida mas papai ele promete e cumpre ele é Deus ele é soberano e eu quero lhe reafirmar que ele é santo santo e santo o que saiu dos meus lábios eu não vou alterar alguém altera modifica bota água no leite bota água no leite e deixa a coisa ficar mais fina mas Deus não ele promete e cumpre não invalidarei o que saiu da minha boca dá para aceitar de bom grado fique firme e glorifique a papai e aguarde o mover de Deus porque Deus está chegando com providência cora um monte e cante mais um louvor nós vamos lavar as mãos e vamos ministrar a ceia do Senhor e continue na presença de Deus porque hoje é um culto especial de Deus para nós o que Deus vai fazer é coisa extraordinária este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha participemos todos bondoso Deus santo e eterno Pai que damos graças por termos participado Senhor desta celebração desta ceia unindo a nossa alma ao temor do teu nome crendo perfeitamente na operação do teu grande poder cremos que tu és poderoso para dar uma benção de saúde a cada um de nós e permanência nos teus caminhos até que se dê a tua volta gloriosa para nos levar para o céu de glória fortalece a tua igreja os teus santos continua abençoando o teu povo Senhor com paz com alegria e com permanência na tua casa Pai justo e santo damos-te graças por tudo em nome de Jesus Amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre Amém Amém queridos irmãos a leitura que fizemos nesta noite ela é muito interessante porque nos fala da obediência ao Senhor Deus também o cuidado de guardar os seus mandamentos a sua observância os seus juízos os seus estatutos vamos prosseguindo a nossa caminhada hoje o último a última ceia deste ano o último encontro que podemos dizer com a presença da igreja na sua totalidade com a presença dos nossos pastores companheiros amigos nas lutas e no reino neste santuário nesta casa e a ordem de Deus é esta para todos nós amarás pois o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e hoje sabereis que falo é importante todos nós sabermos que o Senhor fala e hoje todos nós já falamos com Ele desde a manhã e Ele respondeu a muitos Ele respondeu sim a alguns Ele respondeu não e a outros Ele respondeu espere um pouco mais mas Ele falou e a palavra que é viva que é divina que é eficaz hoje sabereis que eu falo é interessante poder dizer a igreja que o Senhor Ele fala com o homem e o homem fica vivo não morre sim porque Deus é vida e Ele veio até nós para nos dar vida e vida com abundância vida que não se acaba mais e hoje sabereis que eu falo não com vossos filhos que o não sabem e não viram a instrução do Senhor isto quer dizer que Deus está chamando a responsabilidade a nós de mais tempo de mais convivência de uma caminhada maior diante Dele os nossos filhos não viram a sua grandeza e a sua mão forte e o seu braço estendido cada um de nós temos as nossas experiências com Deus e com cada um de nós Ele trata de forma diferenciada porque Ele faz assim porque Ele se lembra Ele nunca esquece que nós somos pó Somos um material muito frágil e Ele trata com cada um de forma diferente A uns Ele trata com uma vara chamada suavidade e a outros Ele trata com uma vara chamada laços com uns Ele aperta mais com outros Ele usa de uma misericórdia dupla porque sabe que nós não suportamos determinadas coisas em especial um toque da mão do mestre mas Ele trata com cada um de nós ninguém fica sem o cuidado sem o tratamento de Deus por mais insignificante que seja alguém ou por mais importante que seja Deus trata com cada um de nós de forma diferenciada a Bíblia diz que a quem muito se lhe deu muito se lhe pedirá e há momentos que Ele usa a vara chamada laços ao ponto do crente dizer eu não aguento mais você vai aguentar eu estou tratando com você mas não é para lhe matar é para lhe provar é para deixar você na posição que eu quero e às vezes a pessoa quer fugir ele diz você não vai fugir você não vai correr você não vai escapar das minhas mãos porque operando eu quem pedirá hoje sabereis que falo aprove a Deus que cada crente possa dizer fala senhor fala senhor fala senhor porque o teu servo a tua serva ouve fala fala senhor fala me consolando fala me repreendendo fala me exortando eu estou pronto para receber a tua instrução fala senhor e hoje sabereis que eu falo não com vossos filhos que eu não sabem e não viram a instrução do senhor a sua grandeza a sua mão forte e o seu braço estendido os irmãos imaginem que Deus tão poderoso tão soberano é o nosso Deus grandeza mão forte e braço estendido a mulher que tinha sua casa sobre o muro rabi ela falou da grandeza desse Deus ela ouviu falar porque os feitos de Deus ninguém pode esconder tem que contar tem que propalar tem que anunciar tem que dizer tem que gritar ele é grande nem tão poucos seus sinais por incrível que pareça nós somos a igreja dos sinais sinais que nos identificam eu disse pela manhã que quando surge um problema mais difícil alguém diz leva para a assembleia de de deus pode levar para lá nós temos organização diz alguém nós temos cultura mas mas poder vai vai lá vai para lá que lá resolve e resolve mesmo os irmãos acreditam que é desta forma resolve sim resolve Deus resolve Deus resolve ele está presente nesta noite ele resolve Deus resolve tudo eles não viram os seus sinais nem os seus feitos que fez no meio do Egito o que ele fez a faraó rei do Egito e a toda sua terra sim hoje é o último culto de santa ceia a gente tem que voltar o tempo ao passado aos sinais aos prodígio aos milagre as operações sobrenaturais de Deus para exercermos com mais diligência a nossa caminhada para o ano novo que vai se aproximar então temos que carregar a bateria espiritual e nos enchermos de Deus porque sem poder não vai pode ter intelectualidade pode ser doutor em divindade mas se não tiver o poder de Deus na vida não vale nada eu quero ver a ação do poder de Deus que é que faz a diferença quem acredita desta forma às vezes não tem parecer não tem forma usura é um dizer ninguém é alguém diz aquilo ali não é nada mas a diferença a presença de Deus faz a diferença quando ele fala quando ela canta quando prega quando recita às vezes a lamparina é enferrujada mas tem tem azeite aleluia 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 alguém diz eu não vejo nada mas papai do céu está vendo e a igreja conhece o termômetro é a igreja é a igreja é a igreja é a igreja você é quem dá as ordens e eles estão no dever de obedecer e quem pode dizer amém porque hoje nós estamos vivendo inversão de valores é filhos mandões e pais obedientes mas o senhor está dizendo eu falo com você seus filhos não viram os sinais que foram feitos no Egito o que foi feito com o faraó o que aconteceu diante do mar vermelho o povo passou a pé enxuto muito distante o faraó disse nós vamos passar também aí Deus disse não eu abri caminho para o meu povo eu tenho compromisso com o meu povo eu tenho conserto com o meu povo eu tenho aliança com o meu povo eu faço a diferença com o meu povo Deus Deus fez passar lá sobre sobre eles sobre eles as águas do mar vermelho em especial quando ele nos perseguiam sim sim nós somos nós somos nós somos o resto de José que estamos aqui pela manhã a tarde o Senhor nos falou irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face e eu disse para os obreiros que estavam à tarde na reunião precisamos lutar para que a glória de Deus não se ausente do templo sagrado porque o povo quer trazer todo tipo de catrevagem de pintura para dentro do templo e nós temos que expulsar com a autoridade da palavra aborrece alguém fica alguém intrigado pode morrer mas a palavra tem que ser falada é ela quem apruma a igreja é ela quem limpa é ela quem purifica é ela quem santifica quem acredita que Deus é santo 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 você não esqueça do que o senhor fez no deserto aonde você vivia que não havia consideração a você hoje Deus lhe trouxe a este lugar porque Deus ele faz assim ele dá nome a quem não tem nome ele dá honra a quem não tem honra ele tira lá do monturo e coloca aqui no lugar de príncipe só ele faz isso mas ninguém nessa terra faz porque ninguém quer trabalhar com pequeno ninguém quer trabalhar com feio ninguém quer trabalhar com defeituoso só quer trabalhar com gente bonita perfeita importante aí Deus diz eu quero que vá buscar cego manco aleijado todo é por isso que eu estou aqui é por isso que você está aí dá para você abrir esta boca abençoada e glorificar ao senhor nesta última celebração de ceia oi 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 Não esqueça do que ele fez com Coréia, Datã e Abirão. Apareceu um grupo seleto e disse, toda esta congregação é santa. Vamos ficar separados. E Moisés ouviu tudo aquilo, tudo aquilo. E Deus ouviu muito mais. Ele escuta quando você diz, Glória a Deus. Aleluia. Amém. Manda mais, Papai. E Ele escuta quando você pega a tesourinha para falar mal do seu irmão, do seu irmão, do seu pastor. Ele escuta e Ele vai tomar, Ele vai tomar providência. Porque Deus, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu disse para Deus, eu não vou falar. Eu disse para Deus, eu não vou falar. O escritor da carta aos hebreus, capítulo 13, versículos de 6 a 8 diz. Vamos ver o que diz esse texto bíblico. o que diz esse texto bíblico. quem acredita desta forma que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Ele é o mesmo Jesus é o mesmo Jesus Cristo é o mesmo Ele é o mesmo ontem até ontem completaram-se 18 anos que um irmão esperava para me dar um abraço 18 anos ele disse, pastor eu quero lhe dar um abraço eu disse, pois não disse, mas eu quero lhe dar um abraço porque naquele dia que eu fui na sua casa eu estava com a minha canela inchada não podia nem sair de casa papai me levou quase a força e quando eu cheguei lá eu disse, eu estou com a canela inchada não posso nem andar o Senhor falou, eu disse, espera aí, bota a perna aqui eu pisei na perna dele, isso vai ficar bom quem já viu um negócio desse? quando ele saiu de lá, ficou bonzinho ele disse, Jesus tenha misericórdia de mim eu não fui chamado para ser usado assim não mas ele usa quem ele quer e da maneira que quer e com ousadia ouçamos dizer Deus é o meu ajudador diga bem forte para o inferno ouvir Deus é o meu ajudador não temerei o que me possa fazer o homem digam comigo assim não temerei o que me possa fazer o homem nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará já armaram já armaram ciladas já fizeram coplô mas Deus desarmou tornou sem efeito porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará esta herança dos servos do Senhor recebe de Deus autoridade porque ninguém vai te tocar quem se irritar contra você eu vou tomar providência com ele reconheço que tu tens pouca força mas não negastes o meu nome e aí e aí e aí Coréia, Datã e Abirão Eles fizeram um coplo contra Moisés Vou lhe dizer outra vez Não adianta ninguém trabalhar Contra aquele a quem Deus abençoou Você está sobre a bênção de Deus Receba a bênção de Deus Nesta noite, neste último culto de ceia Saúde para os teus ossos Aplausos 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 Coral, filhos de Azaf, coral, coral, canta pelo amor de Deus, coral, filho de Azaf, por favor. Coral, filhos de Azaf, coral, canta pelo amor de Deus. Coral, filhos de Azaf, coral, canta pelo amor de Deus, coral, canta pelo amor de Deus, coral, canta pelo amor de Deus. Abençoa cada família, cada lar, dando saúde e permanência nos Teus santos caminhos. Senhor da glória, Te pedimos também pelos nossos irmãos, trabalhadores do Evangelho, obreiros e missionários, e todas as autoridades constituídas do nosso país. Deus a quem servimos, damos-te graças por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, queridos irmãos, fiquemos em pé para a leitura da palavra de Deus, que está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, os versículos 9 e 10, que nos diz a seguinte mensagem. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante a faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ainda no livro do Gênesis, mais um texto bíblico, 45 de Gênesis, versículo de número 13. E fazeis saber a meu Pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tem desvisto, e apressai-vos a fazer descer meu Pai para cá. Gênesis 45 e 13. Estaremos dirigindo a Deus uma oração de agradecimento pela leitura bíblica, também rogando a sua bênção de paz, de proteção, de saúde sobre todos nós, em especial ao seu povo na face da terra, aonde estiver um crente salvo, estaremos pedindo que Deus confirme, lhe dando saúde, permanência no Santo Evangelho e uma vida espiritual abundante. Por gentileza, abra sua Bíblia no texto que lemos em Gênesis 45 e 13, e também em Atos dos Apóstolos, o texto que lemos, que fala de José, homem que foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. É do conhecimento de todos aqueles que leem a Sagrada Escritura, que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E a quem Deus prometeu abençoar, ele vai abençoar. Ele vai cumprir, porque o nosso Deus é aquele que fala e cumpre com a sua palavra, com as suas promessas. José, no texto que lemos em Gênesis 45 e 13, ele deu as instruções acima a seus irmãos, quando eles estavam prestes a regressar a seu pai Jacó em Canaã. É um fraco reflexo de alguém muito mais glorioso, o Senhor Jesus Cristo. E como crentes, todos nós, somos capazes de trazer diante de nosso Deus e Pai todas as glórias que descobrimos e admiramos no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus, o nosso Deus, ele se alegra, ele se compraz em ouvir falarmos assim do seu Filho amado. Toda a sua glória, a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 5. Mas também vemos a sua glória como criador e sustentador de todas as coisas, conforme Hebreus, capítulo 1, versículos 2 e 3. A glória de Jesus, a glória de Cristo, é muito interessante ao falarmos dela. As nossas palavras são pobres para expressar a sua glória. Mas nós nos alegramos quando sentimos a sua glória manifestada entre nós. com cânticos, brados de vitórias, cânticos espirituais, línguas espirituais, que Deus usa o seu povo e nós sentimos a sua glória. É impossível até em um culto como este, quando não temos nem dez irmãos aqui no templo. E às vezes alguém diz assim, eu quero ver falar com pouca gente. Nós somos acostumados a falar em praça pública, há multidões, às vezes para alguém no deserto. Não importa. O importante é que a glória de Deus seja manifestada, revelada aos homens. E até porque eu crevo em pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E nos textos que acabo de citar, nós vemos a glória de Deus como criador e sustentador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós nos alegramos nisto. Quando algum irmão fala, mostra o que ele fez e que vai continuar fazendo. Somos gratos a Deus por tudo que ele é. E por tudo que ele tem feito a cada um de nós. Quando nada merecíamos. Mas, por sua bondade, ele tem nos agraciado. Quando, às vezes, alguém me pergunta, querendo me trazer uma palavra de elogio, eu digo, meu irmão, eu era para carregar a cruz de Cristo. Paulo, o apóstolo, ele diz que era o mais indigno dos homens. Ao ponto de dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Mas ele bradou também dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é bem possível, no seu lar, na sua casa, onde você se encontra participando deste culto online, você também poder dizer que Deus tem lhe agraciado. Ele tem feito por você o que ninguém poderia fazer. Perdoou seus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida e te deu certeza de vida eterna. Alguém perguntou a ele, Senhor, te deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Ele disse, cem vezes tantos nesta vida aqui e, por fim, a vida eterna. Porque se esperássemos no Senhor, somente nesta vida aqui, éramos mais miseráveis homens deste mundo. Mas a nossa esperança não se está resumida a esta vida aqui. Há muita coisa especial. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração humano, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. E, certamente, tudo aquilo que está dentro do seu coração, como bondade da parte de Deus, vai se revelar pouco a pouco. E alguém vai ver e vai poder dizer, na verdade, você é uma pessoa abençoada, feliz. Eu queria gozar também da sua felicidade. E eu quero lhe dizer, meu amigo, pode a pessoa morar numa chopana, como eu já morei, quando jovem, com os meus pais, ali na estrada de Cabedelo. Nós morávamos numa chopana, coberta de capim, tapada de capim. Mas a minha mãe, a minha família, já amanheciam dizendo, vivo alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. A minha vida não é mais aquela. Jesus entrou no meu lar. A glória de Cristo fazeis saber a meu Pai toda a minha glória. Outra glória é revelada em sua humilhação. É interessante demais a glória de Jesus revelada na sua humilhação. São Paulo escrevendo aos filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele faz menção disso aí. Deixando para trás toda a glória do céu para se humanizar. E a glória do céu para se humanizar. Na verdade, Ele, Jesus, nasceu em uma manjedoura. Após o seu nascimento, nós vemos como a mão de Deus estava estendida sobre Ele. E eu quero lhe dizer que nesta noite a mão de Deus está estendida também sobre você e sobre a sua família e sobre a sua casa e a você que é o obreiro sobre o seu ministério. Deus é fiel para cumprir em nós todas as coisas. Fazeis saber ao meu Pai toda a minha glória. Ele humilhou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E a Bíblia diz que por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A glória da humilhação. Quando nesta vida aqui ninguém quer ser humilhado nem se humilhar. Mas tudo nesta vida tem um tempo. E tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Se chegar o momento de precisar a você se humilhar, descer. Faça isso com humildade e o Deus do céu lhe exaltará. Agora é terrível quando a pessoa não entende isto. E diz, não desça do pedestal. Não desça do meu ego. Eu sou o que eu sou. Meu irmão, meu amigo, companheiro, eu quero lhe dizer só quem tem autoridade para dizer eu sou o que sou é papai do céu. Mas aqui na terra não. Somos frágeis. Somos fracos. Agora ele é forte e é poderoso para nos ajudar. Como homem perfeito sua glória é mostrada no cumprimento de toda a vontade do Pai. Como homem perfeito toda a sua glória é revelada na vontade do Pai. Ao ponto dele dizer eu e o Pai somos um. Não somos dois. Nós somos um. O que ele determinou ao meu respeito vai se cumprir. ele foi desprezado foi abandonado por todos mas ele cumpriu e honrou o que o Pai lhe determinou. Queridos irmãos todos nós estamos aqui nesta noite para lhe render graças glória louvor e adoração. a glória de Deus a glória de Cristo José pediu fazei saber a meu Pai toda a minha glória. Os meus irmãos os patriarcas movidos de inveja me venderam para o Egito mas Deus a Bíblia diz que era com ele. E quem Deus quer exaltar ele exalta ele tira do monturo do charco de lodo do mundo mal e coloca no lugar de príncipe porque somente ele dá nome a quem não tem nome e somente ele dá honra a quem não tem honra. Deus vai te honrar Deus vai te exaltar Deus vai te abençoar e vai cumprir e vai cumprir e vai cumprir na sua vida tudo o que ele prometeu. Quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Alguns profetas dizem você vai morrer não vai alcançar não vai de forma nenhuma passar por este privilégio mas o que Deus determinou ninguém vai invalidar. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra igual a palavra que Pilatos escreveu dizendo o que escrevi escrevi o que Deus escreveu ao seu respeito fique tranquilo e firme porque vai se cumprir e nós estamos vendo o cumprimento das promessas de Deus é bem verdade que estamos atravessando um período crítico neste mundo todas as nações estão abaladas por este vírus que está avassalando o mundo mas há um punhado de trigo espalhado entre as nações dizendo Jesus é o mesmo ele é o senhor da minha vida ele é a minha vitória ele é a minha bandeira ele é o meu escudo e ainda que ele me mate nele eu esperarei porque não é a morte não é a enfermidade não será o perigo nem a nudez nem a espada nem a fome nem a peste que vai nos separar do amor de Deus ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e quem sente a presença de Deus ele brada ele dá brados de vitória ele glorifica e diz em praça pública e em qualquer lugar aonde estiver meu Jesus vive e porque ele vive eu posso crer no amanhã de vitórias que já está chegando essa pandemia vai passar e eu quero que vocês digam toda a minha glória faça notória a minha glória diga que eu sou o glorioso é que Jesus está pedindo que nós o façamos em toda parte porque a crente que está enrolando a bandeira a meio mastro e dizendo eu vou ficar por aqui eu sei que não tem mais jeito para mim tem a morte vai passar por você e não vai lhe alcançar creia nesta palavra porque a palavra de Deus é viva a palavra de Deus é eficaz é penetrante mais do que uma espada alguma de dosgume ela vai até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração e nada fica encoberto diante desta palavra eu tive a oportunidade de um dia perguntar ao doutor José Alberto melhor médico cirurgião de cabeça doutor o senhor abre muita gente abre cabeça o senhor faz cirurgias especiais e especiais em pessoas que tem recursos e eu quero que o senhor me diga onde fica a divisão da alma e do espírito ele disse eu não sei eu disse o meu Deus sabe e ele penetra até a divisão da alma e do espírito se a sua alma está abatida se o seu espírito está desgostoso lembre-se que Deus tem recurso para você recurso para a alma recurso para o espírito levante a cabeça e dê um brado de vitória e glorifique a Deus aí no seu lar porque o malido do leão da tribo de Judá está chegando aí Jesus o homem invencível e hoje receba da sua glória conte toda a minha glória ao meu pai disse José e eu quero dizer desta glória que permanece eternamente estamos fortalecidos pela graça pela glória de Deus e em tudo somos mais do que vencedores neste momento eu tomo a autoridade do nome de Jesus e repreendo este medo essa tristeza esta angústia que quer maltratar a sua alma e digo para você que você é vencedor é vencedora a poder no nome de Jesus e sobre a tua família está a proteção do sangue cante exalte e glorifique a papai e diga da sua glória nesta noite queridos e amados irmãos eu me sinto feliz e realizado nestas poucas palavras em poder dizer para você que Deus já venceu por você todo o mal que estava impetrado contra a sua vida a poder no sangue de Jesus e a vitória é nossa e volto a dizer mais uma vez a você vai passar essa tristeza vai passar esse desgosto vai passar esta pouca confiança vai passar Deus te dá ânimo e reforço espiritual exalte e glorifique a Deus nesta noite porque hoje é noite de vitória e Deus está mandando embora tudo isso que quer perturbar a tua vida que Deus em Cristo continue nos abençoando e nos ajudando até o fim da nossa jornada amém glória seja dada ao seu nome meus irmãos o tempo não será favorável para nos alongarmos numa palavra mas gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias na leitura que fizemos em Jó capítulo 26 quando Jó repreende bildade e exalta o poder de Deus Jó porém respondeu e disse como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era para quem para quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores o inferno está nu perante ele e não há coberta para perdição o norte estende sobre o vazio suspende a terra sobre o nada prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem marcou um limite à superfície das águas em redor até aos confins da luz e das trevas as colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça com a sua força fende o mar e com seu entendimento abate a sua soberba pelo seu espírito ornou os céus a sua mão formou a serpente enroscadiça eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos e com pouco é o que temos ouvido dele quem pois entenderá o trovão do seu poder só podemos dizer que Deus é maravilhoso ele é maravilhoso e só ele faz maravilhas tudo que podemos ver perceber apalpar as suas mãos fizeram e o que é interessante e curioso dizer a igreja é que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder ele sustenta todas as coisas as mínimas e as maiores ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e Jó tomou a liberdade de exaltar o poder de Deus e ele se expressou desta forma como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor quando a gente se sente debilitado quando as nossas forças se vão quando a esperança é frustrada ficamos ao ponto de dizer eu sei que Deus esqueceu de mim mas Deus não esquece de nenhum de nós se não estamos sendo tratado como esperávamos ser mas não estamos esquecidos dele ele continua lembrado de nós e ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós lhe pedimos ou pensamos porque além do nosso entendimento está a operação da força do Senhor nosso Deus ele sustentou o braço que não tinha vigor e ajudou aquele que não tinha força só sabe aqueles que atravessaram momentos críticos difíceis e que a mão de Deus veio ao seu encontro ao seu favor e você está aqui para dizer em alto e bom som o Senhor me ama e dele eu sou amado ele sustentou o meu braço e quando eu não tinha nenhum vigor nenhuma força quando alguém julgava que eu já ia para a tumba fria ele me fez cavalgar sobre as suas alturas isto são apenas as orlas daquilo que nós podemos alcançar mas Deus ele é sublime e maior do que todas as coisas Jó diz também no seu livro que ele é muito grande e contudo a ninguém despreza não sei a condição que você adentrou nesta casa nesta noite mas eu posso lhe afirmar que Deus é grande e não despreza ninguém ele não esqueceu de você está pronto a lhe ajudar fortalecer o seu braço e renovar as suas forças porque nada está perdido por um pouco de tempo por um momento mas Deus está trazendo a luz novamente forças e saúde para você quem ainda acredita que Deus faz estas coisas grandes e tremendas o salmista em salmos 46 diz que ele quebra o arco ele quebra o arco dos fortes e ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor você está pensando que vai se acabar mas hoje Deus manda lhe dizer que ele renova as suas forças aquilo que você está pensando aquilo que você está refletindo vou perecer Deus hoje vai mudar o quadro algo novo e especial vai surgir no horizonte da sua vida e e e e que isto são apenas as orlas dos seus caminhos e quem entenderá o trovão do seu poder Deus é maravilhoso vem habitar com o homem cheio de falhas de defeitos cheio de imperfeição mas Deus ama o homem nós somos feitura das suas mãos passe a viver uma vida de contentamento espiritual porque a tempestade Deus já mandou ir embora então então é momento de você levantar a sua cabeça e dizer Deus é muito mais do que eu posso pensar descrever imaginar dizer relatar publicar proclamar ele é muito mais muito mais ele é muito mais e quem entenderá o trovão do seu poder um dia eu estava no sertão e o céu se preparou para chover e uma quantidade de gado estavam todos deitados rimuendo quando o trovão tocou os gados se levantaram e foram embora até os animais irracionais entendem a voz do Senhor Jeová e quanto mais nós crente seu povo ovelhas do seu pastoreio a Bíblia diz que ele fala com o homem e o homem fica vivo não morre não morre Deus vai falar com você e você vai ficar vivo fisicamente espiritualmente e com condições para dizer ele sustentou o meu braço quando não havia nenhum vigor em mim e quando alguém já pensava que eu ia descer a tumba fria ah se eu pudesse achá-lo mas eu quero lhe dizer que ele está presente nesta noite e aonde Deus está os crentes glorificam o seu nome os batizados no Espírito Santo magnificam o nome dele em línguas espirituais ele não pode se controlar ele abre a boca e dispara em línguas espirituais e alguém diz e precisa tudo isso e muito mais porque ainda eu não conheço o trovão do seu poder mas eu vou conhecer dá para você liberar as glórias que trouxe as línguas que querem fluir de dentro de você nesta noite porque o céu quer ouvir você dizer alguma coisa especial para Deus você não veio simplesmente para o culto você veio para adorar você veio para adorar você veio para adorar e quem veio para adorar precisa ouvir o trovão do seu poder com a sua força ele fende o mar muitas vezes quando eu passo pela carta do apóstolo São Paulo aos corintios e vejo a passagem pelo mar e a bíblia diz que eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar já pararam para refletir ser batizado em Moisés não é por Moisés foram batizados em Moisés e não por Moisés na nuvem e no mar quando o mar viu a presença do povo de Deus ele se abriu coluna de água de um lado coluna de água de outro e o povo passou a pé enxuto e o povo de Israel cantou em alto e bom som só o Senhor é Deus e eu estou aqui para lhe dizer que Deus é Deus ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra ele quebra o arco ele corta lança queima a calca o fogo e manda dizer você aquiete-se confia em mim o meu braço a minha mão ainda estão estendidos para abençoar para curar para salvar para libertar para redimir e alguém vai dizer foi a mão do Senhor que fez isso alguém já tinha determinado até o dia da sua morte mas Deus não permitiu porque as promessas vão se cumprir ainda e enquanto ele não cumpriu o que ele lhe prometeu ele não lhe leva ele vai lhe conservar com vida aqui sobre a terra alguém vai ficar perturbado mas Deus não vai permitir você ir para a eternidade até ele cumprir o que ele prometeu e eu vou dizer na minha linguagem tim-tim por tim-tim detalhe por detalhe Deus vai cumprir e o mundo vai saber você acredita que o mundo vai saber o mundo vai tomar conhecimento que Deus poupou a sua vida ele fechou a cova tomou você pela mão e disse agora você vai dar a volta por cima o mundo vai dar a volta que Deus tão grande como o nosso Deus o salmista disse quando eu pensava em compreender isto eu fiquei perturbado mas para a perturbação desaparecer entre no santuário de Deus quando você entrar no santuário aí Deus vai se revelar a você você precisa entrar no santuário há muito que o Senhor tem te convidado para entrar no santuário, no altar porque Ele quer lhe revelar coisas grandes e firmes que você não sabe ainda a outros Ele não revelou, mas a você Ele vai revelar porque o negócio de Deus contigo é diferenciado e você sabe muito bem alguém pode dizer o que quiser, falar o que quiser mas você não pode e nem deve porque se você falar ou disser, aí Deus lhe chama atenção lhe puxa como o pai puxa o filho pelas orelhas é porque a intimidade de Deus com você e você sabe muito bem muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, você sabe muito bem que Ele trata com você de uma forma diferenciada de muita gente mas Ele faz assim porque te ama muito e Ele repreende, Ele castiga o filho a que ama Ele lhe ama, Ele lhe ama alguém pode lhe dizer, Deus não lhe ama você vai dizer, Ele me ama Ele me ama e eu sou amado dEle Ele me conhece e eu conheço Ele quem foi que falou com Jesus já hoje quem falou com Ele agora à noite e Ele já lhe ouviu a secura e o calor se desfazem Deus vai desfazer a secura e o calor você entende como Deus lhe fala Ele vai desfazer a secura e o calor a coisa vai mudar porque a partir de hoje Deus está entrando com providência receba nesta noite providência do alto para a sua vida para a sua família para a sua família para a sua família para o seu ministério para o seu matrimônio porque diabo quis acabar mas Deus não vai permitir e eu vou dizer como eu sempre digo que é teu, é teu, é teu e ninguém toma a porta quem abriu foi Ele e ninguém vai fechar Ele sabe que você tem pouca força Ele sabe das suas fraquezas Ele sabe das suas fraquezas Ele sabe das suas fraquezas Eu vou dizer como eu sinto há uma presença de Deus muito grande neste santuário, nesta noite é Deus assinalando, marcando o que ele já determinou ao seu respeito ninguém vai impedir tome posse nesta noite tome posse daquilo que Deus está lhe falando dá para liberar o que você trouxe para o culto de instrução nesta noite pastor Álvaro canta outro hino para a glória de Deus vamos deixar o sol da justiça brilhar agora no horizonte da nossa vida aquecer a gente com o calor do alto não há barreiras para aquele que é revestido do poder de Deus querido aleluia